Música 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 Autorizado Obrigou sacou, recebe Henrico Levanta Lucão, Henrico na diagonal Curta, ele é monstro nessa bola Vamos dar respeito nessa bola do Henrico aí Na diagonal curta, ele é Ele é monstro nessa bola Lucão botou na fita, Henrico foi lá Na 3 Gabigol sacou Henrico, Lucão de segunda Gabigol defende Bola dentro, Henrico defende Lucão vai tentar passar Não consegue a ponto Do Flamengo 18 15 é o placar O Flamengo abre um 7 na frente Do esporte Tiquim Eu escutei o Gabigol falando com o Lucão É isso aí, ficou mais fácil de marcar agora Lucão entendeu o lance do Gabigol E tá marcando Pega Henrico Levanta Lucão Vem Henrico agora só pra passar Passa curta Chega Gabigol Passa de primeira Pega Lucão Levanta Henrico Bela levantada Vem Lucão agora Acelera no fundo Vamos ver de novo ali Belo ataque do Lucão Lucão jogou pro alto O Henrico levantou no capricho Lucão acelerou na paralela Belo ponto do esporte Abre 6 Saco Lucão Saca Henrico Pega Gabigol Passa de segunda Tutu Belo ponto Vamos ver de novo ali Tutu fingiu que ia levantar Gabigol Recebeu o saque Tutu finge que vai levantar Passa de peito De segunda Henrico não viu Ponto do Flamengo É você aí ó É a Letícia Oi meu amor Beijo pra você Padrinho te ama Vem Gabigol Diagonal curta Pega Lucão Levanta Henrico Vai só passar Lucão no fundo Chega Gabigol Levanta Tutu Vem Gabigol Vou botar Pingo curto Chega Henrico Tranquilo Levanta Lucão O que que o Henrico vai fazer ali? Pingo curto Diagonal curta Chega Tutu Defende muito Tutu passa de segundo Gabigol Gabigol gosta de uma bola de segunda Chega Tutu Agora o Tutu que passa de primeira Henrico devolve Tutu devolve pra lá Jorge Nadal Feliz na aqui bancada Vem Lucão Chega Gabigol A bola não cai Levanta Tutu Vai passar no fundo Passa no fundo Tutu Passa no fundo Gabigol Pega Henrico Vem agora no fundo Chega Tutu Muito bem Vai levantar Gabigol Levanta Gabigol Vem Tutu Agora acelera no fundo Vai pra fora demais Fica no fundo ali Um pecado Essa bola do Arthur Foi bem atacada Deu azar Bola pra fora Mas e o Rally? Que que você acha? Bela o Rally ali Mas é um Rally Pong Tiquinha Bola pra lá Bola pra cá Eles parecem que eles avistaram o Jorge Nadal na arquibancada Estão homenageando ele Eles estão vendo o Jorge Nadal E o Jorge Nadal rir de canta a canta na arquibancada Ele tá feliz Eu acredito que ele vai pagar o churrasco das duas equipes Ele tá feliz pelo espetáculo É o que ele queria ver de que Nos 10 ping pong Ele ia ter a bola cair Tá bem eficiente mesmo Levanta Tutu Vem agora pra passar no fundo Chega Lucão bem Levanta Henrico de ombro Vai só passar de pé no fundo Passa Lucão Chega Gabigol Levanta Tutu Vem Gabigol lá no fundo não Pingo da morte Belo pingo Vamos ver de novo ali Pingo tradicional do Gabigol Lucão só passou Gabigol pegou de peito do Tutu Levantou com perfeição Gabigol no pingo da morte Pingo da morte É Elisa E o Lucão tá meio esquisito Elisa Pega Passatão Levanta Henrico Vem Passatão no fundo Chega Gabigol Levanta Tutu Vai só passar Gabigol Passa no fundo Passatão Pega Passatão de novo Levanta Lucão Pingo cutu Belo Ponto Vamos ver de novo ali Pinguinho característico do Henrico Defendeu bem eles forçando o jogo Tudo no Henrico ali agora Lucão levantou Ele viu os dois atletas no fundo Jogou aquele pinguinho no meio ali Aquele pinguinho que sempre cai de quinho Henrico tá na audiência Eu vou avisar de novo Elias tá aí também Aurelia A galera tá em peso A galera do Gonzagão Chega Lucão Levanta Passatão Vem no pingo Curto Belo pingo Vamos ver de novo ali do Lucão Belo pingo ali agora do Lucão Pingo mortal Sem chance alguma de defesa Henrico levantou muito bem Lucão Pingo curto tradicional dele ali Belo pinguinho em ponto Lucão sempre forçando Vamos lá pro match point Pega Passatão Levanta Lucão Passa de segunda Chega Gabigol vai passar agora Vai tentar salvar Não salva Final de partida Primeira virada do Brasileirão 2020 Tiquinho